Vamos começar aqui a fazer a nossa lasanha com salsicha? Uma receita simples, gostosa, prática pra você fazer. Vamos começar com o refogado da salsicha, vamos? Tá legal. Ó, pra você fazer aí na sua casa, uma torta gostosa. Você viu que foi bonita de frigideira também, né? Ficou linda, de viado de forno também, ficou maravilhosa. Não, mas muitas vezes você vê, você tem... Eu ia passar a mãozinha aqui. Só marca. A mãozinha aqui, só valorizando, só valorizando esse prato maravilhoso. Ó, aqui é o seguinte, a gente começa, vamos começar pelo recheio de salsicha. E é interessante, pra criançada que não consome, por exemplo, não consome brócolis, dá pra colocar aqui. Não consome pimentão, também dá pra colocar aqui, ó. Deixa a cebola ali, eu vou cortando. Outra vez que eu pego salsicha, agora eu lembro da Maria falando que é a equipe das salsichas. Ah, é a equipe de salsicha. Ó, aí a gente corta aqui a salsicha, vamos colocar junto ali com a cebola, dá uma refogada na cebola. Aí a gente pode colocar pimentão. Aqui. Ó, você puxa o restinho aí? Puxa, pode deixar. Então, aí na sequência a gente vai colocar então a salsicha, mas quem quiser fazer com outro item... O peito de peru que a gente tava usando, por exemplo. Ah, podemos colocar aqui também. Eu tenho, eu tenho, eu vou trazer pra gente. Fica gostoso. Se você quiser usar carne moída pra fazer essa lasanha, fica bom também. Ah, fica. Fica gostoso. O Rê, eu acho que aqui, ó, mais quatro tá bom, tá não? Tá ótimo. Vou pôr mais. Ah, já vamos pôr tudo, vai, pra não desperdiçar. Chegou mais gente pro almoço, ó. É. Vamos colocar tudo, né, Lucas? O que você acha? Eu acho ótima a ideia. Pra criançada então que não consome, tipo o Lucas, não consome abobrinha. Ele fala abobrinha, mas consumir não consome. Consumir já é difícil. Brócolis, ó. Podemos colocar aqui, ó, uma xícara mais ou menos, se você quiser. Na medida, uma cenourinha, uma cenoura. Foi igual o negócio do prato, né? Tava muito pequeno, não vou passar pra cá. O Renato olhou a quantidade de salsicha aqui, colocou ali, o molho, daí ele calculou. A gente faz o molho branco aqui, ó. Não perde que a gente faz o molho branco aqui. Não, deixa aí, pode deixar desse jeito mesmo. Aí aqui colocamos junto abobrinha, abobrinha crua. Quem quiser colocar mais que uma aqui, simbolizando, até porque muitas vezes a criançada não gosta, né? Pode colocar couve-flor também, que fica legal. Aí aqui podemos colocar. Vou cortar aquele brócoli um pouquinho menor pra gente colocar. Então aqui, ó, a gente coloca mais umas 12 salsichinhas aqui, ó, pra fazer. Então, essa receita é pra criançada, mas os adultos gostam também, não é, Lucas? Muito, chefe, do tanto que os adultos gostam que a gente já tá recebendo mensagens aqui agradecendo essa receita. Como, por exemplo, a Elisângela Loyola, ela disse assim, muito obrigado por vocês fazerem um prato como esse de lasanha. Porque, às vezes, sobra salsicha, mas falta ideia. Que bonito isso. Sobra salsicha, mas sobra, mas falta ideia. Na tua casa não sobra salsicha, sobra, Lucas? Não, né? Na minha casa não. Na verdade, não sobra quase nada. Não, né? Nada, graças a Deus a gente consome tudo lá, estamos comendo. Ó, aqui, ó, o brócolis e os outros itens, se você quiser cortar pequenininho, você pode que facilita bem. Certo? Pra gente fazer, ó. Então aqui, ó, o brócolis. Aí a gente pode colocar aqui na medida mais ou menos uma xícara de brócolis. Então tem abobrinha, tem brócolis, tem cebola, tem pimentão, né? Quem quiser colocar alho poró, por exemplo, fica gostoso. Aí refogamos tudo aqui e você tá aprendendo uma receita fácil pra fazer de lasanha de abobrinha. Não foi nada. De abobrinha com salsicha, né? É. Abobrinha com salsicha. Maravilhoso. E é uma ótima dica pra você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é avó. Você que cuida de uma criança que não tá acostumada, não tem um apreço por comer esses legumes. Desse jeito a criançada vai querer. Vai querer. Ó, só vou colocar um item aqui, ó, Demi. Só pra gente exemplificar. Aqui a gente faz um molho de tomate. Quer dizer, a gente vai ter todos esses verdinhos ali. Ô, Rei, se você quiser colocar um pouquinho de água aqui só pra aproveitar, ó. Pode deixar. E limpar aqui. Pode colocar que facilita. Então, essa é a primeira parte, que é um molho de tomate com a salsicha. Mas você viu, tem brócoli, tem abobrinha, tem muita coisa legal. Ó, uma coisa pra vocês, ó. A gente tá aqui fazendo esse molho. É um molho gostoso. Delicioso. Aí a gente pode puxar aqui. Puxa aqui, ó. Posso? Com licença. Olha lá. Olha, esse prato aqui tem pontos positivos maravilhosos. Por exemplo, a salsicha, o ponto de cozimento dela, é mais dinâmica, mais rápido do que outros alimentos. Então, acaba que você faz esse molho com uma praticidade e uma rapidez maior. Então, dá pra gente utilizar ainda mais a massa já pré-cozida, que aí fica um prato gostoso. E dá pra fazer em pouquíssimos minutos. É isso aí. É difícil de dar errado, né? Tá esperando uma piada? Não, quando você fala sério... Salsicha, vamos fazer, vamos fazer. Você vai fazer esse daí até o fim, então. Obrigado, Xavadu. É que eu fiquei realmente pensando aqui, porque a salsicha, muitas vezes, você coloca no congelador, né? Ou, às vezes, quando você quer cozinhar, você desce. Muito obrigado. Eu vou tirar aqui. Você desce pra geladeira. E ela cozinha muito rápido a salsicha. Exato, não tem ponto errado. Não, obrigado, Xavi Renato. Exatamente. Não tem ponto errado. Vamos ensinar a fazer? Já que você já fez isso daí, gostei. Vamos começar a fazer aqui o molho de batata? Vamos. Muito obrigado, Xavi Renato. Você quer jogar alguma coisa na frigideira? Jogar. Colocar uma gordurinha. Perdão. Jogar. Desculpa, jogar é o Neto que joga. O Neto que jogou. Desculpa, um beijo Neto. Crack Neto, né? Crack Neto. Quer colocar alguma coisa na frigideira? Pode colocar um pouquinho de azeite. Com licença, então. Pode colocar um pouquinho de azeite. Um fiozinho só, tá bom aqui? É, tá bom. Perfeito. Aí, um fiozinho de azeite. Aí, a gente pode usar batata. O ideal é que ela esteja morna, que facilita pra misturar. Tá bom. Quatro batatas cozidas e espremidas. Aí, você pode puxar lá. Quatro batatas cozidas. Acho que tem quatro batatas, tá? Perfeito, Xavi. Aí, a gente tá fazendo uma combinação que lembra até um hot dog. Você parar pra pensar, né? É, o hot dog paulista, ele tem purê. Exato. Aí, junto aqui, a gente põe meio litro de leite. Ó, meio litro de leite, que a gente pode pôr junto aqui. Então, meio litro de leite. Fica o saborzinho de azeite. Eu acho gostoso. Tem gente que não coloca, não precisa nem colocar. Chefe, Renato, você gosta? O quê? Do gostinho de azeite? Eu gosto. Eu também, acho bom. Acho que fica bem bom. Aí, junto aqui, podemos colocar o requeijão cremoso. Requeijão cremoso, ó. Você puxa, uma xícara, basta. Não tá quente o teu braço aí do lado, não, né? Não, tá ótimo. E olha, com todos esses ingredientes aqui, não tem como ficar mais ou menos, né? Exato. Não tem mesmo como ficar mais ou menos. Você tá pegando o tique meu e do Renato. Tem hora que você fala a coisa que eu falo. Não, e você falou sério. Agora eu achei que você tava tirando sal e imitando. Não, 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 não. Porque eu brinco e falo assim, quando tem muita coisa boa, não tem como ficar mais ou menos, né? Mas é verdade, é um fato, não tem mesmo. Batata, esse azeitinho que vai trazer um saborzinho também. Pega a forma que você quer fazer pra gente fazer essa lasanha. Você parece as três, você prefere qual? Qual que encaixar melhor? Vamos ver aqui, ó. Essa daqui parece interessante. Vamos ver aqui, ó. Só pra ver se... Ó. Aqui, ó. Acho essa daqui legal. Vocês gostam, não? Sim, sim, sim. Ou vocês preferem alguma outra? Ela é bem alta, cabe bastante camada, fica legal. Pois é. Essa fica legal, a outra também... Ah, essa daqui também dá pra todo mundo ver, ó. Também é uma boa opção, hein? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, cabe aqui. Vamos fazer aqui, ó? Vamos. Só pra todo mundo... Eu acho que essa daqui, essas formas todo mundo tem em casa, ó. Os refratários, enfim, ó. Fácil. Todo mundo tem em casa. Chefe, Edu, posso tirar uma dúvida aqui com esse molho? É, nessa ideia com a batata, é fazer com que os pedaços fiquem visíveis ou que eles acabem se desfazendo junto com o molho? O ideal, o ideal é que eles se desfaçam, né? Se desfaçam, é. Perfeito. Então, e amassando um pouquinho e misturando, né? Exato. Isso daí ele vai desfazer com o tempo mesmo. Entendi. É esperar o leite esquentar e dissolvendo a batata e junto o requeijão. Então, é só tempo mesmo. Ah, maravilhoso. Aí podemos colocar um pouquinho do tempero aqui. Você que manda. Colocar um pouquinho do tempero do Edu. Olha, que delícia. Vai ficar gostoso, hein? Ó. Tá bom aí? Tá maravilhoso. Um pouquinho de pimentinha. Vocês tinham colocado um pouquinho? Vamos colocar mais um pouquinho? Perfeito. Ó. Chefe, a gente pode aproveitar esse molho da batata que a gente tá fazendo e colocar também uma outra proteína. Quem quiser fazer, como você falou, com a carne moída ou quem quiser até fazer mesmo com, sei lá, quiser inovar o pernil, pernil de porco, dá pra fazer também, né? Dá, fica ótimo. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de azeite. Só um pouquinho no fundo, que é pra não grudar, ó. Dá uma escorridinha nele. Só vou fazer uma camada aqui, tá, Denis? Ó. Pra mostrar a nossa lasanha. Ou você prefere montar depois? A gente pode montar depois, né? Eu vou aqui. Deixa eu, pra não misturar as bolas e o pessoal entender tudo direitinho. A gente monta depois, certo? Isso aí. Perfeito, Chef Edu. Aí ficou perfeito, Luquinhas. Parabéns, Chef Edu. Parabéns, Chef Renato. Parabéns a você, você que fez, Luquinhas. Parabéns a nós. Ter um amigo. A vida é tão boa, Luquinhas. Vamos começar aqui. Quer colocar a lasanha? Dá uma explicação técnica pra vocês, ó. Vamos colocar primeiro aqui, ó, o molho branco. Perfeito. Tá? Por quê? A gente vai colocar a massa aqui em cima, ó. Eu ia colocar os pedacinhos, mas vai ficar melhor esse daqui. Por quê? Se a gente colocar direto a massa aqui crua, não é legal se vai colocar só em cima. E aqui, ó, ela já vai... Cozinhando também. Cozinhando, ó. O que facilita demais o nosso preparo, ó. Sem querer, escolhi uma que encaixa aqui perfeitamente. O Luciano estava provando o molho. Fala o que você achou. Eu achei uma delícia o molho, porque é um gostinho tão saboroso com a batata. Parece, me lembra um molho branco, só que na minha opinião ficou melhor que o molho branco. É uma delícia. É uma delícia. Não vai farinha também, né? Lucas, legal isso que você falou, até porque você pode substituir, no caso, a farinha e usar esse molho branco para outras receitas. Pois é, Chef Edu. Tem algumas pessoas que são intolerantes à glúten, como foi o caso da Nenzinha, que mandou mensagem hoje. E bom, nessa nossa receita do molho de batata não vai farinha. Exatamente. E ela fica com uma textura bem próxima ao do molho branco, que leva a farinha. Exato. Então é uma boa substituição e, no meu ponto de vista... Não perdeu nada. Não perdeu nada, agregou. Agregou, então? Agregou. E a gente estava até com uma ideia, Chef Edu. Já que você está montando essa lasanha de salsicha, que é o prato, eu comentei com o Chef Renato, o Chef Renato gostou. A gente fez o recheio da... O Lucas está perguntando agora, antes de falar. Claro, né? Para não falar besteira. Faz a consultoria. Mas a gente fez a torta de frigideira e a gente fez o recheio da torta de frigideira com frango, que leva requeijão cremoso e alguns outros legumes. Sim. Acabou sobrando. Quem quiser pode usar esse recheio da torta de frigideira para fazer uma lasanha, né? Pode. A gente pensou nisso e achou uma boa... Só, a gente até deixou um recipiente ali, ó. Você já vai fazer agora no almoço? Poxa, com certeza. Vou fazer uma porção individual, que é o que sobrou. Não vou roubar de ninguém. No caso, para você mesmo. Só, claro, óbvio. Não, vou dar um pedacinho para o Chef Renato também. Tá brigado. Ah, o Chef Renato é muito legal. Quem é meu garotão? Quem é? Tá bom, tá bom. Chega o final do programa, você vai ficar animado, né? Estão até preocupados, né? Eles vão gravar com a gente na aula. Você acha que o pessoal... É Mário e Luíde. Não, eu vi um só perguntando. Ele vai estar lá também? Não, mas é só comigo, Isa. Com vocês ele comporta. Então, quinta-feira, Mário e Luíde. Os irmãos italianos. Fazendo o bão. Ó, aí é o seguinte. Não se preocupa, não. Ele é melhor com o convidado, né? Bom, você calma. Só com meu garotão. Cadê meu garotão? Quem é meu cozinheiro? Você. Sabe onde você mora, Chef Renato? No seu coração. Ah, você estragou a piada, Chef Renato. Ah, Chef. Era pra você falar, ah, mora em tal bairro. Ela fala, não. Você mora aqui, ó. No meu coração. Troca. Aqui a gente vai montando camadas. Olha, e a telespectadora tinha perguntado, com carne moída, fica uma delícia aqui também. Fica uma delícia, Chef Edu. Pode, inclusive, ela falou que a filha dela gosta de carne moída. Dá pra fazer colocando brócolis, colocando esses itens que a gente colocou, também na outra com carne moída. Amando. E Chef Edu tem várias mensagens. Ah, a primeira que aparece aqui é da Cidinha, que vai estar com a gente amanhã, Cidinha. A Cidinha. Cidinha. Beijo, Cidinha. Eu achei que a Cidinha estava chateada comigo, meu. Porque ela manda todo dia mensagem pra mim. Eu falei, cadê a Cidinha? Ela manda. Não, no nosso Instagram ela manda todo dia. Ela já está agitando tudo da culinária de amanhã. Exatamente. E olha, a Jéssica Alves está dando um bom dia, dizendo que ela é da Barra do Corda, do Maranhão. Ela assiste o programa todos os dias e adora o jeito que o Chef Edu ensina o passo a passo das receitas e ele ensina com calma e fica bem mais fácil de acompanhar. Então ela está te mandando um mega beijo pra você. Com calma eu sempre tento ficar. De vez em quando o Lucas dá uma exagerada, enfim, mas eu tento manter. Pra não parecer que é mentira, olha o que ela escreveu aqui. Onde é que está? Ah, no dia que o Lucas não vai no programa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É lógico. Ela está porque é muito melhor. É muito melhor quando o Lucas dá. Bom, mas brincadeiras a gente vai fazer uma coisa. No dia que não vai, se você não vem, rende muito mais. Sobra comida. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Sobra pra mim. Eu não sei o que falar, sabe? Claro que sabe, porque você é meu garotão, você é meu mozinheiro, meu garotão, meu jogador, camisa 10. E só pra gente adiantar. Ó, só uma coisa, faltam dois minutos, tá? Não, só pra lembrar. Só pra lembrar que tem um programa. Posso acabar, tem programa, tem a... Tô só acabando aqui, ó. Mas olha, que lasanha boa. Linda. E é fácil de fazer, né? Nossa, e o sabor disso. Ó, aqui, se você quiser, inclusive no final, pra... Sobrou um pouquinho do outro molho. Você quer acrescentar, até pra complementar. Aqui pode, não tá errado também não, né, Renato? Não. Só pra gente dar rendimento aqui, ó. A tudo que for possível pra dar rendimento, fica bacana. Podemos fazer. E, chefe, Edu, do seu lado aí tem o queijo parmesão. Você pretende jogar lá em cima? Eu pretendo, Lucas. Eu tenho essa ideia. Tem essa pretensão. Tem essa pretensão. Eu pretendo e eu vou jogar agora, por sinal. Boa. Né? Agora, aquilo que você falou que sobrou alguma coisa, ou mesmo o recheio da outra, você pode colocar, não tem problema algum, ó. E aqui a gente finaliza assim, ó.